Bom dia, Leste e Nordeste de Minas, salve o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando o balanço geral, claro, para comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, a partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. É, eu aqui, você aí, parceria que deu certo demais! Balanço Geral, graças a Deus, obrigado a você do Leste, você do Nordeste, você desse mundão do nosso Deus, que acompanha o Balanço Geral, através da fanpage da TV Leste no Facebook, não me abandone, vamos para mais uma semana de bênçãos, família, vem comigo! Segunda-feira, 22 de maio de 2023, e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso, nas lentes dele, o Samurai, rapaz, o Samurai me pegou, onde é que ele está, hein? Ah, essa, essa praça é do Esplanada, né? É, ué, é a praça Eusébio Cabral, é, é o Samurai, você ficou numa posição de Samurai aí, que eu custei a discernir a imagem, olha o moço passando lá, olha o moço passando lá, olha lá, ó, ó, passou na frente da câmera, e nem viu, he, 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 viva a Esplanada! E pertinho do Esplanada está o estádio José Mabudiabas, o Mabudão, hoje vai ferver o caldeirão lá, né? É, obrigado, Hector Nascimento, tem também imagens da câmera da TV Leste, instalada no prédio da emissora, o prédio da emissora está na Vila Rica, né? É, e está mostrando em perspectiva aí um pedacinho aqui embaixo da Vila Rica, a Vila Rica rodovia e lá embaixo Vila Bretas, lá no fundão está o Santo Antônio, lá embaixo é o Carapina, eu enxergo o Carapina de longe, olha lá, viva a Vila Bretas, viva! E aquela nuvem lá, o meu novo diretor desce, David Stefano, É, essa nuvem é o quê? Significa o quê, doutor? É, tão, tão fraquinha. Ah, restante da fumaça da esquadrilha, da fumaça? Ainda tem fumaça desse povo no ar? Cê tá doido! Vamos falar disso daqui a pouco. 29 graus de temperatura, umidade relativa do ar, variante 47,99%, vem comigo que tem informação no ar!